Um crime bárbaro. Cinco adolescentes de 12 a 16 anos são suspeitos de abusar e agredir uma menina com deficiência mental de 14 anos. Pode encher a tela. Há sete meses, Marilene vivia um drama. Sua neta, uma menina de 14 anos, que é deficiente mental, foi estuprada por cinco adolescentes. Bem aqui, próximo à casa da jovem, acontecia uma festa comemorativa ao Dia das Crianças. Ela estava sentada na calçada, ao lado de duas irmãs, quando foi abordada e levada pelos adolescentes até uma rua deserta. Lá, eles tiraram a roupa da menina e todos os jovens, um por um, estupraram a garota, que, em defesa, nem ao menos pôde reagir.